Ela fala todo dia, toda hora se declara Será que alguém não compreendeu, menos eu Toda beleza e loucura ao alcance do olhar De qualquer um, menos um Ela cala toda noite Nem se abala, nem repara Como eu me arrisco pra encontrar Pela cidade um desejo maior do que o fim E o que é pior, eu nem sei se ela gosta de mim Tudo somado é o desejo que volta pra mim E ainda por cima eu nem sei Ela rala noite e dia, hora, hora, se depara Será que alguém não esqueceu, menos eu Toda tristeza e a ternura ao alcance do olhar De qualquer um, menos um Pela sala, sol poente No horizonte, nem repara Como eu insisto em me perder Nessa cidade infinita que existe pra mim Todos os dias eu morro feliz no teu chão Cartografado nas linhas da palma da mão E alguma coisa acontece no meu coração E alguma coisa acontece no meu coração Desce no meu coração Desce no meu coração